Na foto, Lucas mostra a medalha de bronze conquistada em Santiago, no Chile, onde estão sendo disputados os Jogos Pan-Americanos. As imagens são da terceira e última luta realizada no domingo, a que garantiu a conquista da medalha. Foi contra o nicaragüense David Chamorro. O brasileiro esteve melhor em toda a luta e venceu por dois rounds a zero. Antes, Lucas tinha vencido a primeira e perdido a segunda para um americano vice-campeão mundial. Conseguiu a vaga na repescagem. Consegui estabelecer uma estratégia muito boa ali contra esse atleta. Eu, objetivamente falando, era mais forte que ele, então eu explorei isso bastante. E acabei ganhando essa medalha aí, uma conquista super importante. O que representa na tua vida como atleta? Você já conquistou outras medalhas no Brasil e também no exterior, mas essa é a principal até agora? Com certeza, essa é a principal medalha, porque são esses grandes jogos, né? Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, isso é uma oportunidade única na vida de qualquer atleta. Eu sinto que isso aí escreveu meu nome lá na história do esporte brasileiro. E a partir de agora, o que tem vislumbre a partir dessa conquista? Ah, essa conquista eu espero que seja a primeira de muitas outras, né? Dessas medalhas de uma importância maior e mais relevante no cenário do esporte brasileiro. Agora Lucas diz focar as lutas para conquistas ainda de maior alcance, como as competições mundiais. Espero conseguir medalhas em campeonatos mundiais e participar de Olimpíadas é um sonho e sempre vou continuar correndo atrás e batalhando disso, batalhando atrás disso. Lucas diz que é difícil ir para a Olimpíada de Paris, mas pode focar para ir para Los Angeles em 2028, nos Estados Unidos. Não sei se eu consigo ainda classificar para essa Olimpíada, né? Porque o Brasil ele leva somente dois atletas masculinos e dois femininos, né? Então no caso eu estaria competindo contra outros pesos no Brasil. E aí, bom, eu vejo para 2028, né? 2028 é uma possibilidade com certeza e eu sinto que tem que ser feito do começo ao fim, somando pontos importantes durante todos os quatro anos. Lucas e o irmão mais velho Gabriel se dedicam desde pequeno ao taekwondo. Já representaram o Brasil em diversas competições, sempre conciliando estudos e lutas. Lucas treina nos últimos tempos em Florianópolis. Ele integra o Exército Brasileiro como sargento para ter condições de treinar com qualidade para as competições.